Então, agora eu vou cortar a peça nessa visco, vou mostrar pra vocês como que eu faço pra cortar. E é bem tranquilo mesmo, é só marcar, eu não dou folga de costura, já tenho as barras, vou colocar, medir, pra ver se vai dar as duas na mesma altura. Eu acho que aqui eu tenho, deixa eu ver, cinquenta? É, cinquenta. Devo ter pago uns nove reais nesse tecido, e olha lá. Marco, eu não coloco alfinete nada, se você tiver necessidade, você coloca alfinete, tá? Risco com giz de alfaiate pra sair fácil depois, risco no que tá aqui o limite, tá? Será que vai dar pra ver? Deixa eu ver. Dá, risco e vou cortar. Aí, depois que eu cortar, eu vou montar no overlock, e depois eu vou fazer uma foto da Maria pra ver como que ficou. Sem ajuste, vou terminar. Aqui tem uma peça. Agora, as costas eu vou fazer sem abertura, porque não tem necessidade. Eu fiz a golinha bem larguinha, então é só passar um viés de galoneira, ou rebater na reta mesmo, se quiser. E aí, a montagem é bem fácil. Gente, quando tu vê, assim, as meninas mostrando, fazendo os tutoriais, nossa, tu diz, ah, que fácil isso, dois minutos. Como é difícil fazer vídeo. Eu já tô uns três dias fazendo essa peça, coisa que eu faço em 15, 20 minutos, a modelagem e a costura. Mas é bem legal também, tô achando interessante essa nova fase de youtuber. Agora, a manga, que já tem as duas partezinhas. Eu gosto de ir limpando o tecido, gente, tá? Agora, eu vou tirar, deixa eu ver, vou tirar a sainha, porque eu preciso de duas. Então, aqui é a modelagem. A cintura dobra do tecido, centro, costa, centro, frente e barra. Já vou cortar as duas juntas. E aí, eu já aproveito o tecido todo, não preciso tá me cortando uma mais, uma menos. Deixa eu ver se aqui dá. Dá. Cravato. Ajusta bem o tecido, não deixa o tecido embolado, porque depois isso deixa a tua peça torcida. É bem importante ter essa pacienciazinha com o teu poninho. Esse carinho. Costurar é carinho, né? Você tá fazendo uma peça pra alguém que você ama, ou pra alguém que vai comprar a sua peça, mas tem que ter carinho, não adianta. Aqui eu nem vou riscar, eu já vou passar a tesoura direto. Porque como é uma peça mais livre, não preciso me preocupar. E... Só cuidar pra deixar reto, né, gente? Não vai deixar torto o negócio aqui embaixo. Aí, a saia tá pronta. Eu vou marcar o centro aqui com o pique, porque eu vou franzir isso. E agora, as manguinhas. As manguinhas eu vou tirar aqui. Acho que vai sair as duas juntas. Eu medir o molde, transferir pra fazer as... Deixa eu ver se dá. Eu transferir o molde pra outra e aí eu medi e vi que podia deixar um pouquinho mais largo. Aí, resolvi deixar um pouquinho a coisa mais larga essa manga. Mas coisa de um centímetro só. E aqui eu já tenho a barra, tá vendo? Vai dar cravadinho. E aí, a única coisa que não pode esquecer... Se ficar na dúvida, alfineta, tá, gente? Se não tem muita prática, coloca uns quatro alfinetes aqui. Eu não tenho muita paciência pra colocar alfinete, não. Costas, eu dou uma marcadinha aqui onde as costas, pra depois eu saber. E aí, eu corto no ângulo certo. Aí, eu gosto de colocar um piquezinho na parte das costas. Que aí fica mais fácil. Gente, aqui cortei quatro, ó, bem louca. Depois eu uso pra outra blusinha. Ó, viu? Falei que não é fácil fazer vídeo. Gente, manga, sainha da bata, frente e costas. Aí, vou overlocar. Vou mostrar um pouquinho do overlock pra vocês, que eu tô usando uma pequenininha hoje. E galoneira normal. Depois mostra a peça pronta, ok?